Peugeot lança o Boxer Carbo para 3.500 kg, que pode ser dirigido por motoristas com carteira de habilitação da categoria B. Ótima notícia! A família Peugeot de veículo utilitário leve acaba de ganhar um novo membro. A Boxer versão Cargo com PBT, peso bruto total, de 3.500 kg. Com exatamente o mesmo conjunto mecânico da Boxer Furgão Carteira C, a nova Boxer Cargo tem na versatilidade do uso uma de suas maiores forças. A grande novidade desse lançamento é que a Boxer Cargo pode ser conduzida por motoristas habilitados com CNH categoria B, uma vez que o PBT de 3.500 kg alinha o modelo como automóvel e não como um veículo de carga mais pesado. A categoria B é a concedida para a imensa maioria dos motoristas brasileiros. A categorização da Boxer Cargo como automóvel também é isenta de zonas de restrição de circulação de veículos pesados, cada vez mais comuns nos centros urbanos. Essas possibilidades permitem que, por exemplo, microempresários otimizem sua logística ao mesmo tempo que viabiliza a contratação de funcionários sem CNH de categorias superiores. Tecnicamente, a nova Boxer Cargo é rigorosamente igual à versão Furgão. O motor 2.0 turbo diesel Blue HDI com 130 cv e 34,7 kgfm é robusto, confiável e de baixo custo de manutenção. O motor trabalha atrelado a uma caixa de câmbio manual de seis marchas de funcionamento suave. Na prática, o conjunto motor-câmbio atende às exigências com total desenvoltura. A nova versão, assim como em toda a linha Boxer, se destaca por ser um veículo completo nos quesitos de tecnologia e itens de série. O modelo tem ar-condicionado, assistência de partida em rampa, duplo airbag, inclusive para o passageiro, ESP, controle de estabilidade, retrovisores elétricos e computador de bordo e GSI, indicador de troca de marchas. Tem ainda faróis com regulagem de altura de facho, vidros e travas elétricas, porta-luvas refrigerado, travamento seletivo do compartimento de carga, banco do motorista e volante com regulagem. A nova Peugeot Boxer Cargo conta com a mesma arquitetura moderna e funcional, desenvolvida para promover maior facilidade e agilidade durante seu uso no dia a dia. A distância entre caixa de roda de 1.422 milímetros e a largura anterior máxima de 1.870 milímetros assegura uma ampla diversidade e versatilidade de utilização de cargas. A porta lateral deslizante conta com 1.562 milímetros e garante acesso fácil ao compartimento de carga e a colocação de materiais, até mesmo com a utilização de empilhadeiras. As portas traseiras tem abertura de até 270 graus característica, que possibilita uma movimentação tranquila ao redor do veículo. A categorização da Boxer Cargo como automóvel também é isenta de zonas de restrição de circulação de veículos pesados, cada vez mais comuns nos centros urbanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL